O que é a noiva? Eles vão fazer em vez de uma estátua de uma noiva, um pênis, mas como estava em um lugar público, eles decidiram mudar, olha lá, mas olha, presta atenção, como que pode fazer uma noiva desse jeito rapaz, vamos chegar perto cinegrafista, olha só, só para você ver, que noiva, isso é noiva, isso é um pênis, é um pênis, olha só que coisinha veia rapaz, perderam tempo para fazer uma coisa dessa, sabe, tem investimento para tanta coisa, em estudo, em escola, os caras vão investir em fazer um pênis no meio da praça, os caras querem fazer um pênis no meio da praça, em vez de gastar dinheiro com escola, reforma de ginásio de esporte, tanta coisa boa para se fazer, os caras querem fazer um pênis no meio de uma praça pública, sabe, aonde que vai parar, a prefeitura dessa cidade está cada vez mais curada, não tem lógica uma explicação dessa, mas eu quero saber da onde, quem foi o inteligente que teve a ideia que foi uma noiva, que parece um pênis na praça, Cinegrafista, responde para mim, então, sei não, nem o cinegrafista não sabe, né, acabou a matéria, vamos embora, já vira o pênis, vamos embora, tchau.